Bom dia a todos, vamos dar início ao segundo webinar realizado pelo ProQualis, tendo como tema a implementação do núcleo de segurança do paciente e a elaboração do plano de segurança do paciente. O palestrante convidado é a doutora Elane Capucho, chefe do Serviço de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, e presidente do Comitê EBSER de Segurança do Paciente. Doutora Elane, muito obrigada pela sua presença, ter aceitado o nosso convite e sua disponibilidade para discutir um tema tão relevante para o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Bom dia a todos, primeiro eu agradeço o convite ao ProQualis, é um prazer estar aqui e a gente vai tratar um pouquinho de forma geral, como está sendo discutida essa implantação dos núcleos e tudo mais no Brasil, e depois eu vou apresentar um pouquinho da minha experiência lá na EBSER, com hoje 38 filiais para levantar os núcleos. Bom, dando início, então... Quando a gente fala de implementar núcleo, implementar os planos de segurança, vem à minha mente, eu até coloquei um túnel do tempo, porque vem à minha mente a minha experiência lá em 2007, quando a gente não tinha programa de segurança, quando a gente não tinha nada na legislação de que isso seria interessante ter dentro de um hospital. E lá em Ribeirão Preto, lá no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, ele trabalhava lá na época, nós começamos a discutir em 2006 uma possível comissão que falasse de segurança do paciente, que tratasse desse assunto, e lembro que naquela época foi discutido como é que alguém vai falar sobre erros, será que alguém vai conseguir dizer, vai conseguir notificar, vai conseguir colocar seus erros assim, expor os seus erros? E isso era uma grande dúvida, porque isso era novo no Brasil, como é que a gente vai fazer isso, como que vai ser essa comissão? Enfim, nós então implementamos o Comitê de Segurança do Paciente em 2007, e já naquela época a gente discutia o que ele ia fazer. Ele ia ser mais uma comissão? Ele ia estar no papel e não ia funcionar? Como que a gente ia trabalhar e operacionalizar isso? Isso é o mais importante. E a gente, às vezes, fica preso ao que está na legislação, a gente tem que implantar, e a gente conhece trocentas comissões que não saem do papel. Inclusive, conhecemos, eu trabalho há algum tempo com hospitais de ensino, trabalhei com certificação de hospital de ensino, e a gente vê também, muitas vezes, as reuniões, as atas de reuniões acontecendo um dia antes da visita para uma discussão, para apresentar para a acreditação, enfim. Infelizmente, é isso que a gente tem visto, pelo menos, infelizmente, em muitos hospitais no país, ou as comissões que não saem do papel. Então, eu coloquei aqui que, em 2007, a gente implantou esse Comitê de Segurança do Paciente, e, o mais importante, a gente discutiu como fazer ele operacionalizar. Era um hospital que já estava na Rede Sentinela, que já trabalhava com a Rede Sentinela desde 2002. Mas como é que a gente vai fazer? Sair do papel aquelas notificações. Na época, a gente notificava fármaco e tecnovigilância, porque era muito mais fácil falar mal de um produto do que do nosso processo. E aí, nós começamos a implantar uma ficha em papel para fazer a notificação de erros. E foi assim que a gente cresceu. Eu assumi o serviço com 200 notificações por ano e saí do hospital, em 2011, em torno de 4 mil notificações por ano. E notificações sendo trabalhadas, discutidas, pelo comitê e pelos subcomitês que criamos. Então, se tiver alguém de Ribeirão me escutando, um grande abraço. Tenho certeza de estar lá a Andréia, a enfermeira, que continua esse trabalho. Continua esse trabalho lá dentro do hospital. E, sem dúvida, a gente foi tratando as notificações, o que era mais importante. Então, eu estou fazendo um pouquinho desse background, até um pouco da minha vida profissional, porque tem muita relação com o que a gente está fazendo hoje. Foi uma experiência exitosa que eu trouxe para a EBSER também. E é importante a gente ter foco. Parece óbvio. Elaine, não, você não está falando isso para a gente, que o foco tem que ser o paciente. Infelizmente, estou. Porque, infelizmente, as pessoas esquecem disso. Ah, porque a gente tem que apresentar esse núcleo para a visa que está chegando aí. A gente tem que implantar para colocar no papel. Enfim. E, de verdade, de verdade, o que estamos fazendo com essas informações? Estamos recebendo informações? Quando a gente começou a trabalhar isso na empresa, na EBSER, nós vimos que alguns hospitais não tinham nem ficha de notificação. Claro que não é o único caminho para a gente saber sobre um evento adverso. Mas a cultura de segurança do paciente, ela passa muito por um processo de notificação voluntária também sobre o que acontece nos hospitais. E a gente viu que, realmente, ainda falta, por parte de, tanto da alta governança quanto dos profissionais, esse foco que, eu vou fazer isso para quê? Para quem? É para o paciente. Então, nós temos que tomar ações frente às informações que a gente recebe. Trago aqui, claro, não vou ficar lendo, mas o que a RDC36 traz foi uma das primeiras legislações que eu vi um sentido prático. Porque muitas a gente lê, lê, lê e fala como é que eu vou aplicar isso. Então, a RDC36 foi bem elaborada por gente que conhece a área. E aí falam, olha, o que eu tenho que fazer? Esse núcleo de segurança tem que fazer? Ele tem que fazer ações para a gestão do risco. Então, eu não tenho também só que esperar que o evento aconteça e chegue uma notificação me contando o que já aconteceu e pode ser que seja um dano irreversível para o paciente. Então, o que é que nós vamos fazer de ações de gestão do risco desde a prevenção dele, a prevenção do dano. Também a articulação multiprofissional. Isso a gente fala muito. E se a gente não articula realmente as várias áreas, nós vamos ter problemas. Então, eu costumo falar, eu sou farmacêutica, então é sempre do exemplo da farmácia com a enfermagem para medicamentos. Se a gente não combina com o médico, o horário da prescrição, não combina com a enfermagem. Quando os medicamentos são distribuídos, o paciente vai ser prejudicado com certeza na terapia medicamentosa. Então, às vezes a gente dentro lá da casinha, define que agora vai distribuir assim ou assado o medicamento e aí não combina com todo mundo que está ali, com os clientes internos, não combina como que vai ser e não pensa no paciente. Então, quantas vezes a gente tem briga? Porque, ah, eu enviei o medicamento. Não, o medicamento não chegou aqui. E aí, com isso, o paciente fica lá esperando receber aquele medicamento tão necessário para o seu tratamento. Então, são dessas coisas que é importante a gente tirar da RDC. É importante a gente trazer para a prática o que ela está falando ali. Fala também de propor ações preventivas e corretivas. A gente não precisa esperar um dano acontecer. Nós chegamos lá em Ribeirão, num nível de maturidade, já aí eu já estava em 2010, um pouco antes de eu sair em 2011, que as pessoas ligavam para a gente já para o comitê, ou para o Serviço de Gerenciamento de Risco, que é quem faz a execução do Comitê de Segurança do Paciente lá, e que agora é Núcleo de Segurança do Paciente, ligava já para falar, olha, pode ser que venha acontecer uma queda, porque a gente está mudando o trajeto e os carros que antes chegavam bem perto do atendimento no ambulatório, agora não vão chegar. Eu lembro disso para os pacientes que iam fazer cirurgia para cataratas e sair no sol, enfim, e até chegar aos carros, as pessoas ficaram preocupadas delas caírem. O dia que eu recebi essa ligação, eu falei, não, a gente está com a cultura de segurança, porque ninguém esperou isso acontecer, só a mudança de trajeto já fez a pessoa pensar que isso poderia vir a acontecer e entrou em contato. Então, essas coisas que são importantes, tirar, propor essas ações preventivas e corretivas. Elaborar o tal do plano de segurança. Eu vou colocar ele aqui de forma bem breve, de como a gente pode fazer, mas ele não é uma tese. E ele pode ser bem prático mesmo, com coisas pequenas que a gente vê no dia a dia. Não consigo fazer tudo. Esses anos aí, ano passado, esse ano, ano que vem, restrições orçamentárias, como é que a gente vai fazer para implementar coisas práticas que não custam? E como que a gente vai definir essa estratégia? Está aí no plano. Acompanhar essas ações, porque não adianta pôr no papel e depois não saber o que foi feito. Implantar os protocolos de segurança. Ah, eu não consigo implantar o protocolo todo. Vamos ver o que a gente consegue? Então, eliminar, por exemplo, cloreto de potássio. Eu sempre dou esse exemplo, porque eu vi muito cloreto de potássio nas enfermarias, soltos, no meio de um monte de outros medicamentos. E aí? Vamos só eliminar isso. A gente já vai fazer um bem danado para o hospital e para os pacientes. Monitoramento dos indicadores. Estabelecer barreiras. Que barreiras são essas? Por exemplo, essa. Olha, nós não vamos ter mais medicamentos, eletrólitos concentrados nas enfermarias. Vai ser com prescrição. E vamos ter dentro dos carrinhos de urgência lacrados, com controle. Isso não vai custar tanto assim. Não precisa ser aqueles carrinhos lindos, que tem uns muito legais, todos desenhados, todo identificado. Não, vamos lá, vamos fazer o que dá para fazer agora. Lacrar com o que a gente consegue lacrar. Como que vai ser a nossa forma de trabalhar. Dá para fazer. Implementar programas de capacitação fundamentais. A gente tem na saúde brasileira um turnover enorme de profissionais, ainda que sejam concursados. Isso também é um problema para a gente na EBSER. Então, a gente tem que ter programas de capacitação contínuos. Analisar e avaliar os dados sobre incidentes. Aquilo que eu falei, não adianta a gente saber que teve. E aí eu fico preocupada que eu tenho que notificar a Anvisa. Eu tenho que notificar o Ministério da Saúde. Não, gente, vamos lá. Vamos fazer primeiras modificações. Vamos cumprir o que está sendo feito, o que está sendo pedido na legislação. Mas vamos nos preocupar em fazer modificações nos nossos hospitais. Divulgar os resultados é importantíssimo. A gente já chegou agora, tem alguns hospitais nossos, da rede EBSER, que já estão trabalhando com a superintendência, se reunindo mensalmente com a superintendência, mostrando os resultados. E a superintendência conhecendo os problemas que estão acontecendo no hospital e dando autonomia para os núcleos de segurança. Então, em umas unidades mais autonomia, em outras menos, mas a gente já está chegando a esse nível aí. A notificação dos eventos adversos, claro. As autoridades, no caso lá no Notivisa, aguardam as notificações de eventos adversos. E eu acho que, quando a gente fala só dos eventos adversos, quando a gente está falando de incidentes, então, que causaram danos, acho que a gente tem que não só guardar as notificações de eventos adversos, guardar todas as notificações, desde que a gente tenha um banco de dados com elas, porque a gente precisa analisar se a gente melhorou ou piorou. Ainda que a notificação voluntária não seja o melhor indicador, como eu falei, ela faz parte da cultura de notificação. E se a gente acompanha, pelo menos, se esse evento adverso que eu eliminei continua acontecendo, então, a barreira que eu implementei não foi a melhor. Então, a gente tem formas de mensurar, ainda que não com toda a biostatística, mas é uma forma prática de mensurar se a nossa estratégia está dando certo ou não. Acompanhamento dos alertas sanitários. Eu vou mostrar aqui como é que a gente tem feito lá na EBSERI, e utilizando esses alertas para a segurança dos nossos pacientes. E os planos de segurança, então? Como que a gente pode fazer? Não dá para a gente identificar o risco, analisar e tratar dessa forma. Sair correndo com medo do que a gente pode fazer ou do que eu não dou conta de fazer. Eu tenho uma frase que eu não aguento mais ouvir, que é, não tenho pernas. Não, você tem. Vamos lá. Vamos colocar o que dá para fazer com o pessoal que a gente tem, com o tempo que a gente tem para fazer. A gente não precisa elaborar um plano que melhoraria o hospital, para simplesmente acreditar o hospital em um ano. Ninguém consegue, assim, um hospital que esteja começando a implantar uma cultura de segurança, cultura de qualidade, simplesmente acreditar ou ganhar uma certificação de qualidade em um ano, não. É um processo que é de melhoria contínua. Então, a ideia é essa num plano. Quando você vai planejar, tem que pensar o que realmente importa. Então, essa chargezinha da Mafalda mostra o pai, lendo lá o jornal, falando que aplicou um soco no goleiro diante da indiferença do árbitro que não marcou a falta. E ele joga o jornal no chão e fala como que alguém pode ficar impassível diante disso? E aí vai lá a Mafalda, ficou curiosa, é cada vez maior o número de crianças abandonadas e desnutridas. É bom ver que você se preocupa com coisa tão importante, papai. Todo mundo deveria ser como você. E deu vergonha nesse pai. E é mais ou menos isso que a gente está fazendo dentro das instituições. A gente está se preocupando com coisas pequenas, frente às coisas que a gente tem para fazer. Então, eu fico preocupada, muito preocupada que eu não estou conseguindo. Um exemplo, eu vejo muito nos nossos hospitais, é, olha, mas eu tenho que notificar, eu tenho que passar isso. Calma aí, vamos lá, vamos analisar essa informação. Será que ela, inclusive, deve ser notificada? Será que ela é verdadeira? Aconteceu mesmo? E o que você vai fazer com essa informação? Então, na hora de planejar, a gente tem que pensar, e aí vem o ciclo do PDCA, que nem cabe aqui colocar, que já é bem batido, mas vamos lá, vamos planejar. E o planejo de frente é o quê? Normalmente, a gente planeja a frente de um diagnóstico situacional. Se eu não sei onde estou, como que eu vou saber para onde vou? Então, muitas vezes, a gente vê reuniões para discutir como fazer o plano de ação diante de achismos, assim, do nada. A gente senta e fala, olha, como que eu vou implementar esse plano de ação? E aí começa a desenhar, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, ótimo. Mas vamos ter um métodozinho aí, vamos fazer um diagnóstico situacional, até se a gente conseguisse, claro, chegar a utilizar a FIMEA, por exemplo, que vê as falhas dos nossos processos, desenhar os processos, vê as falhas, quem consegue, ótimo. E aí consegue priorizar com um método adequado para priorização, ótimo. Mas quem não consegue utilizar a FIMEA, ainda está conhecendo o que é essa ferramenta, vamos fazer um diagnóstico situacional, vê o que é mais crítico, com as notificações, onde eu tenho mais problemas, pelo menos onde estão sendo mais notificadas, e vamos começar a trabalhar por aí. Então, define a prioridade de trabalho entre as estratégias que estão na RDC, que já estão lá dizendo quais são as estratégias, a gente não precisa inventar. Define o objetivo a ser alcançado, define as ações para alcançar esses objetivos. Então, o que eu vou fazer para alcançar esse objetivo? Os processos de gestão de riscos relacionados. Então, eu tenho que fazer a comunicação do risco nisso aqui, eu tenho que avaliar como que a gente vai fazer. Estabelecer os indicadores e metas e definir as equipes executoras. E aí, muita gente fala, mas eu não tenho gente para fazer. E aí, envolver o hospital mesmo. Então, é mais uma vez a importância de a gente ter a autogovernança. Ciente que é preciso que as pessoas tenham, de alguma forma, uma liberação para trabalhar isso dentro do horário de trabalho, porque a gente não consegue fazer com a equipe que tem. Em Ribeirão, eu tinha 860 leitos, dois profissionais. Eu e mais uma enfermeira, com quatro estagiários, que é o que a gente tinha. E aí, se a gente não contasse com a enfermagem, foi fundamental. E tantos outros profissionais, que a gente criou o subcomitês, e aí envolvemos mais de 60 pessoas naquela época, olhando os eventos adversos, trabalhando protocolos. E eu já vi vários protocolos daqueles daquela época já funcionando agora. Então, a gente vê que deu continuidade. Se não tivesse esse apoio da alta direção, dando a esses profissionais essa liberação para trabalhar dentro do horário de trabalho no comitê, a gente não tinha conseguido. Porque a gente tem visto, inclusive, em algumas instituições, que os profissionais... Não, você pode participar, mas você é voluntário nessa comissão e você tem que fazer fora do seu horário de trabalho. Nunca que a gente vai conseguir apoio e gente para fazer. Por mais que a pessoa goste muito do tema, ela tem outras coisas para fazer. Tem uma vida lá fora. Então, na hora de planejar, não tem nada de mais. É colocar o que vai ser feito, por quê, onde, quem. Olha os 5W, que agora tem o 3H, com qual a quantidade necessária. Então, isso é simples assim mesmo. Colocar uma planilha e esse pode ser o plano. Quando a gente vai implantar. Então, na hora de fazer. Educar e treinar as pessoas, porque você almeja alcançar. Se a gente não combina com as pessoas, se a gente não conta para elas, elas não vão executar. E também, na hora de fazer esse planejamento, envolver as pessoas que vão executar. Porque top-down, no caso de implantar, por exemplo, mudanças de protocolos, não dá. Você tem que levar, você vai implantar a cirurgia segura. Você não pode fazer sem os cirurgiões, os anestesistas, a enfermeira, o circulante da sala, estarem ali, pelo menos representados nessa comissão. Executar as ações conforme o planejado, claro, e documentar devidamente cada ação. Esse é outro erro nosso. A gente documenta muito pouco. Então, a gente não consegue saber se melhorou ou piorou uma ação nossa. A gente, normalmente, vai fazendo e esquece de documentar. Isso eu estou falando ainda mais em hospitais universitários, de ensino, pesquisa, que podem vir a publicar o que fizeram. A gente tem que documentar o que está fazendo. Até para saber. Implantei essa barreira. Melhorou? Piorou? O que deu? E aí, ver se nós obtivemos resultados. Monitorar, especialmente, os indicadores dos protocolos mensalmente. Realizar reuniões multidisciplinares para discussão de resultados. Então, tem hospitais nossos que estão convidando a comunidade para discutir. Toda a comunidade acadêmica, os profissionais de saúde. Eles marcam um evento para discutir os resultados em segurança do paciente. Avaliar a necessidade de ações corretivas. Aí, para os eventos adversos. Realizar análise de causa raiz. Quem consegue fazer, pelo menos, para os eventos adversos graves. E os que utilizam a matriz FIMEA. Reavaliar os critérios de risco e o risco do processo. Melhorou? Piorou? Como está esse risco do processo? E essa matriz é muito legal. Quem ainda não conhece, vale a pena. A gente já tem várias experiências no Brasil utilizando. Em hospitais públicos, hospitais privados. E tem sido um sucesso. E aí, o que não foi acontento ou revisado, ele tem que ser revisado. Implementar ações corretivas, documentar essas ações corretivas e rodar o PDCA novamente. E aí? Vamos buscar novas estratégias. Então, isso é só uma introdução para a gente falar um pouquinho de como a gente trabalhou na EBSER. A gente pensa sempre assim, planeje-se para a ação. Pior do que planejar, não planejar, é planejar errado. Aí o moço fala, mas nossa, por quê? Eu estava na praia quando encontrei o gênio da lâmpada, que me orientou a fazer três pedidos. Pensei, pensei. E para garantir que faria a coisa certa, pedi uma calculadora, uma caneta e uma folha sulfite. Perdeu a chance. Então, é mais ou menos isso. A gente também não pode ficar com a coisa de que eu tenho que fazer todo um planejamento. Eu tenho que conseguir sentar porque o hospital está andando, os doentes estão entrando. E a gente tem que dar conta de fazer as coisas. É outra expressão que tem sido muito usada, que é trocar a roda com o carro andando. É mais ou menos isso mesmo. Então, a gente não pode também ficar engessado de que para fazer o plano eu tenho que parar, tenho que juntar todo mundo. E a gente não dá continuidade ao que tem que ser feito. Então, vamos lá. É possível obter bons resultados. Esse aqui é um artigo que foi publicado em 2009, uma experiência na oncologia, que o hospital implantou uma equipe multidisciplinar monitorando os erros, intervindo e notificando os eventos adversos graves. E aí, dentre os mais de 3 mil erros detectados, eles chegaram, só três chegaram até o paciente. Porque eles tinham uma equipe monitorando e intervindo. E, com isso, eles tiveram uma segurança do processo de mais de 99,9%. Então, mostra que... Claro, nesse artigo ele conta um pouco das estratégias que eles utilizaram, mas mostra que, se a gente tiver essa equipe podendo fazer isso, tendo essa autonomia para fazer as intervenções no tempo certo, tempestivamente, porque isso é outra coisa, não dá para a gente ficar esperando a reunião mensal do núcleo para poder discutir novamente o que vamos fazer. É claro que as estratégias macro, sim, mas o que está acontecendo no dia a dia tem que ter uma certa autonomia, esse núcleo. A gente consegue, então, resultados interessantes. Então, como a EBSER vem atuando? Primeiro, eu vou falar um pouquinho da EBSER. A EBSER foi criada por uma lei, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Ela é uma empresa pública, de capital público, 50% vem do Ministério da Educação, 50% do MEC, criada por uma lei federal. E ela veio para trabalhar com a gestão dos hospitais universitários federais, inicialmente. A nossa rede, esse é o mapa da nossa rede, atualmente. Então, todos esses pontinhos em verde são já filiais, que a gente chama, são hospitais universitários filiados à EBSER. E agora já está atrasado esse mapa, porque na sexta-feira, acho que foi assinado com a Universidade Federal de Santa Catarina. Então, nós estamos com Santa Catarina também, Unirio e Santa Catarina. Então, tem duas a mais aí, que são Unirio, aqui no Rio de Janeiro, e Santa Catarina, filiais EBSER, com contrato. Então, nós somos 38 filiais hoje. Aqui é o mapa dessa rede, daqueles hospitais que participam da rede Sentinela, são aqueles em azulzinho, da rede de vigilância epidemiológica hospitalar, são em laranja, nas duas redes, em verde, e, quando você vê o Vzinho dentro do mapa, elas têm o Vigiós, porque é o nosso aplicativo de notificações implantado. Então, nós estamos expandindo a utilização do software, eu vou falar um pouquinho dele para vocês. E essa é a nossa situação na rede. Em uma conversa, tanto com a Anvisa, quanto com o Ministério da Saúde, a ideia é que todos sejam verdes, todos participem das duas redes, tanto da rede Sentinela, quanto da rede de vigilância epidemiológica hospitalar, porque nós vamos fazer a EBSER meio que como um laboratório, uma rede integrada, sob uma mesma gestão, para auxiliar tanto a agência, quanto o Ministério da Saúde, implantação de pilotos, de como a gente pode trabalhar para fazer melhorias nas duas frentes, na vigilância sanitária e na vigilância em saúde, vigilância epidemiológica. Então, como que começou? Quando nós assumimos o serviço, há quase três anos, uma primeira discussão foi, nós estamos falando de hospitais universitários federais, ponto, é a única coisa que eles têm em comum. Eles são hospitais, cada um da sua maneira, e cada um na sua região, com as suas características, atendem pacientes de várias formas, uns de porta aberta, outros regulada, outros nem porta aberta, nem tão regulada assim. Como que a gente vai fazer tudo isso conversar? Então, essas figuras são maçãs, mas são diferentes. Então, como é que a gente vai fazer para trabalhar uma política de segurança do paciente que todo mundo converse, todo mundo se enxergue, isso é importante também. Porque não é assim, olha, é um trabalho que a gente tem feito, vocês vão ver como que a gente faz com a participação dos hospitais o tempo inteiro. Quando a gente começou a trabalhar, éramos 23 filiais. Já era um grande desafio, porque eram 23 filiais nas cinco regiões brasileiras. e a gente agora está com 38, um ano e meio depois. Não é fácil. Como que você faz para essas que estão chegando se enxergarem nesse grupo? Enfim, é assim que a gente tem trabalhado e pode chegar a 57 filiais rapidamente. Então, a gente tem que se preparar para ter um processo de trabalho que inclua os novos e que os que já estão evoluam. Então, é o que a gente tem tentado. Bom, para isso, nós lançamos há quase dois anos o programa EBSER de segurança do paciente. Ele foi lançado em 7 de abril de 2013, 2014. E a gente faz agora dois anos em abril. Como que é esse programa? O que ele tem? Primeiro, a gente tem como premissa que as coisas estão juntas. A vigilância e saúde, a segurança do paciente, a gestão da qualidade. Então, essa é a nossa visão como premissa para poder começar a trabalhar. A gente precisa harmonizar conceitos. Porque, muitas vezes, a vigilância epidemiológica não se enxergava nos hospitais dentro do processo de segurança do paciente. Então, essa é outra coisa que a gente tem trabalhado muito ainda com os hospitais para que as equipes de vigilância epidemiológica se enxerguem dentro do processo de segurança do paciente, de vigilância em saúde como um todo. O programa EBSER de segurança do paciente, ele tem, claro, óbvio, como base, o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, é a nossa base de trabalho. E nós criamos alguns pilares específicos. Eu vou trabalhar cada um deles com vocês. São as diretrizes EBSER, o Comitê EBSER de Segurança do Paciente, o Vigiospe, que é o nosso aplicativo, o nosso software, os projetos de incentivo e a comunicação em rede. Então, essa forma, o Programa EBSER de segurança do paciente são os pilares que a gente tem trabalhado na rede. Então, esse é o nosso programa específico. Sobre as diretrizes EBSER, como elas são? Então, como eu falei, para a gente trabalhar em rede, a gente tem que ter minimamente uma espinha dorsal única. cada hospital vai trabalhar as suas peculiaridades à vontade. Eles fazem da forma que eles querem, mas existem minimamente alguns requisitos para que a rede trabalhe de forma uniforme. Então, como que essas diretrizes são feitas? Normalmente, parte uma minuta de diretriz lá da sede. Então, o nosso serviço trabalha numa minuta de diretriz. encaminha para os hospitais. Esses hospitais avaliam. Então, todos os hospitais fazem a avaliação dessa minuta antes. E aí, nós validamos em oficina. Então, a gente pede para todo mundo tirar todos os preconceitos e tudo mais. Vamos para essa mesa para pensar no melhor para a rede, no melhor para o paciente. E isso tem dado muito certo. Então, a gente tem uma diretriz validada pela rede. Porque é aquilo que eu falei. Não dá para a gente tentar trabalhar em rede sem que as pessoas se enxerguem nela. Então, minimamente, a gente pede que a gente tenha um arcabouço de ações que vão ser executadas por todos. Então, nós temos a diretriz para a implantação dos núcleos e planos de segurança do paciente. Ela está na rede, mas parece que o nosso link mudou lá no site da EBSER. Então, quem precisar pode escrever para mim que eu envio. Eu vou deixar meu e-mail no final da apresentação. E estamos com a diretriz EBSER para ações em segurança do paciente. Foi validada agora no final de 2015. Vai ser publicada oficialmente agora na nossa semana EBSER de segurança do paciente na semana que vem. Então, são manual básico. Então, o que a gente está falando ali? De coisas mínimas. E justamente as ações frente ao que a gente vê. O que é que a gente vai fazer dentro dos hospitais? Então, como a gente vai fazer tratamento das notificações? Como que a gente vai, por exemplo, trabalhar a melhoria do processo de qualificação de fornecedores? Que isso também é segurança. Como que a gente vai fazer tudo isso minimamente na rede? Uma das coisas, um dos diferenciais que a primeira diretriz trouxe e que eu acho que é um fator de sucesso para a gente estar conseguindo bons resultados na rede é que nós colocamos e brigamos por isso dentro da sede primeiro e agora a gente tem isso muito certo na empresa é que toda filial EBSER tem um setor que cuida da segurança do paciente. Então, eu via isso lá em Ribeirão que fazia total diferença a gente ter um serviço que olhava para isso o tempo inteiro não era só uma comissão que se reunia a cada mês e aqui a gente trouxe também esse setor de vigilância e saúde segurança do paciente ele existe em todas as filiais EBSER e aí cada hospital eles são quando entram para a EBSER eles trabalham seus organogramas mas este é um setor que a gente não deixa mexer e esse não tem a opção de falar não, eu não quero esse setor e é isso e esse é um trabalho que a gente tem feito também quando o hospital entra para a rede porque muitos ainda talvez eu já participei de umas quatro ou cinco reuniões com quatro ou cinco filiais que estão entrando para a rede que às vezes não enxergam a importância desse setor e quando eu falo de setor eu falo de um setor que tem uma função gratificada amarrada e uma função gratificada que é bem remunerado principalmente para alguns estados brasileiros então quando a gente fala disso a gente trata de poder e de dinheiro não é fácil então a gente sempre trabalha para que este setor seja mantido e com duas unidades essas duas unidades elas também são remuneradas então as pessoas que ficam à frente elas recebem remuneração para isso é uma forma também de reconhecer o trabalho e de estimular que a coisa aconteça a gente trabalha a gente fala de chicote e de cenoura mas a gente trabalha principalmente com as cenouras vocês vão ver uma coisa que a gente fez foi que o núcleo de segurança do paciente ele está ligado diretamente à superintendência como é isso? o núcleo ele tem pessoas estratégicas do hospital como um todo não só desse setor porque senão vira a política de segurança do paciente daquele setor e não é isso o setor ele é o executor das definições é como trabalha a CCIH com serviço de controle de infecção que tem a rotina diária e tem a comissão que se reúne periodicamente então é a mesma forma que a gente enxerga para o núcleo de segurança e ele está ligado diretamente à superintendência por meio dessa unidade de apoio corporativo com as comissões assessoras então é dessa forma e a gente colocou na nossa diretriz que o coordenador do setor o coordenador do núcleo é o chefe do setor para que ele consiga também ter uma certa autonomia de saber o que é que ele dá tempo de esperar para levar para uma reunião do núcleo o que ele tem que tomar decisão naquela hora não é? quantas vezes quando eu era coordenadora de chefe do serviço de gerenciamento de risco e coordenadora do comitê de segurança eu tinha que sair correndo para evitar que algum evento adverso acontecesse então que não dava para esperar a gente marcar a próxima reunião do comitê então é esse trabalho que a gente tem feito com os setores então o setor tem esse organograma com os seguintes serviços e aí o serviço não é remunerado a gente separou só para poder mostrar e as pessoas se enxergarem nele então um outro diferencial é que nós reunimos todo mundo que tratava de segurança num setor só então o serviço de controle de infecção relacionado à assistência à saúde com a vigilância epidemiológica com a gestão de risco relacionado às tecnologias e aí estamos falando de fármaco tecno-vigilância, hemo-vigilância e o serviço de gestão de risco relacionado à assistência à saúde que a gente está falando de todos os outros incidentes que possam vir a acontecer nos hospitais então essa é a característica dos nossos hospitais os tais de pequeno porte eles têm só unidade de vigilância em saúde e segurança do paciente em alguns casos até setor e os quatro serviços embaixo sem as duas unidades bom, hoje como que estamos? 38 filiais com 32 núcleos de segurança do paciente e por que está com asterisco? porque são os 32 núcleos de acordo com as diretrizes EBSER então muitas filiais já entram até com o núcleo mas eles não estão de acordo com as diretrizes que a gente pactou para a rede então aí 32 que estão de acordo com as nossas diretrizes nessa primeira diretriz a gente também trabalhou um plano de ação e na oficina a gente entregou inclusive já a planilha pronta para poder trabalhar um plano estratégico de segurança do paciente para a gente mostrar para os hospitais que não precisava ter 500 páginas o importante é que a gente tivesse a ação quem era o responsável o prazo e que isso fosse executado então trabalhamos com base também nos diagnósticos situacionais que nós fazemos que eu vou mostrar para vocês bom, outra estratégia foi criar o comitê EBSER de segurança do paciente esse comitê foi necessário principalmente no início dos trabalhos porque a gente não conhecia a rede a gente não tinha o diagnóstico situacional a gente tinha alguns hospitais que já trabalhavam estavam mais amadurecidos com a segurança enfim e tínhamos profissionais por exemplo eu não tinha não conseguia ainda visitar as 38 filiais a gente precisa então que as pessoas contem para nós quais são as dificuldades como que essas coisas acontecem a gente criou um comitê que tinha representantes da sede e a maioria eram representantes de filiais eram cinco filiais representando as regiões brasileiras e aí nesse comitê a gente começou a traçar algumas estratégias e hoje a gente já está discutindo que ele pode se extinguir porque nós temos um macro comitê porque hoje todas as discussões são feitas mensalmente com todos os chefes do setor de vigilância, saúde e segurança do paciente então todas as definições estratégicas para a rede a gente faz nessa reunião mensal por videoconferência que a gente se reúne com os chefes dos setores então nesse primeiro momento foi muito importante e a gente agora está nessa discussão vale a pena ou não vale a pena continuar visto que todos agora estão não só representantes deles como que a gente começou a trabalhar então como eu falei sem conhecer não dá para a gente seguir para a gente seguir então nós criamos um roteiro de autoavaliação inclusive a gente disponibiliza se alguém quiser é um roteiro simples o que nós fizemos pegamos a legislação só legislação de vigilância epidemiológica de CCIH do núcleo de segurança do paciente colocamos num roteiro e encaminhamos para os hospitais e eles fazem então a autoavaliação e dizem se estão ou não de acordo com o que está colocado ali e o que foi muito interessante a gente começou essa estratégia para que quando eles nos enviassem a gente fosse visitar fazer visita técnica e eu cheguei a fazer algumas um pouco antes de engravidar e fomos quando a gente chegava ao hospital eles foram muito mais críticos com eles mesmos do que nós seríamos então eles tinham muito mais coisa e nós vimos por exemplo essa dificuldade de registrar o que fazem então por vezes a gente conversando surgiam coisas maravilhosas eu lembro de um hospital que evitou a perda de cateter nasoentérica quando o paciente ia de alta para casa ele evitou com medidas simples com orientação do paciente com acompanhamento por telefone e tudo mais e aí numa conversa surgiu essa história ele contou gente olha aí vocês fazem sim medidas de evitar danos aos pacientes e assim nós vimos que realmente a gente pode confiar nesse roteiro eles são muito mais críticos do que nós seríamos chega então esses roteiros de autoavaliação a gente faz todo um compilado da rede e aí nós nos reunimos com o comitê de segurança para fazer algumas recomendações para a rede então frente àquele diagnóstico quais são as ações que nós vamos tomar então teve um primeiro diagnóstico em 2014 e aí o que a gente recomenda que com base nesse diagnóstico você planeje o seu plano de ação para o ano seguinte então baseado no diagnóstico situacional cada um tem o seu roteiro de autoavaliação e também ele se enxerga frente à rede então as recomendações elas são do básico do tirar o cloreto de potássio das enfermarias até algo mais elaborado como implementar alguma parte do protocolo ou um protocolo novo por exemplo então a gente coloca as recomendações e cada um se enxerga nesse nível e faz o seu plano de ação nós já estamos no segundo diagnóstico então nós vimos que houve evolução de 2014 para 2015 a média de cumprimento desse roteiro de autoavaliação passou de 56,19% para 67,79% em 2015 então houve evolução da nossa rede em relação ao cumprimento dos requisitos e é interessante é bom ressaltar que nós estamos falando que o diagnóstico situacional o roteiro de autoavaliação é baseado só em legislação então haja coisa para a gente cumprir e que não é simples assim bom, criamos também a primeira câmara técnica trabalhou a segurança a identificação do paciente então foi o único protocolo que nós resolvemos trabalhar centralmente então todos os outros protocolos cada hospital está trabalhando seu inclusive de identificação até que esse saia qual que é o diferencial então por que vocês resolveram fazer o protocolo de identificação é central lógico que foi com participação de hospitais foi com participação de especialistas na área de identificação de pesquisadores mas por que? porque nós queríamos que a empresa mudasse o material mesmo que fossem pulseiras com impressora com código de barras com material melhor que nós tivéssemos a identificação também dos acompanhantes dos visitantes dos funcionários da comunidade acadêmica então isso passa também por um software que está sendo desenvolvido para a identificação da comunidade acadêmica também por catracas controle de catracas muitos dos nossos hospitais não tem isso então o crachá de PVC então estamos falando principalmente de grana é por isso apenas entre aspas por isso que nós ainda não publicamos ele para a rede porque ele está pronto finalizado e agora está sendo discutido o orçamento para que a gente possa implementar você vai implementar em uma parte da rede fazer os testes ver como que pode otimizar mas a ideia é que a gente tenha esse protocolo com cores todo definido dentro dos hospitais e eles claro vão participar da implementação ativamente desse protocolo e enquanto isso não acontece enquanto esse dinheiro para essas impressoras não chegam vamos trabalhar com as pulseiras que temos tem que escrever na pulseira mas nós vamos identificar os nossos pacientes então essa é a recomendação o vigióspio o vigióspio é um elemento eu tenho muito carinho por ele eu vou falar um pouquinho por quê porque ele vem da minha tese de doutorado mas principalmente porque ele tem sido uma ferramenta muito importante para a nossa rede quando eu cheguei quando eu assumi o serviço então o diretor de atenção à saúde perguntou se a gente poderia trazer esse software para a EBSER claro a gente já estava tudo na caixola a gente começou a desenvolver para a empresa esse software que aí tomou uma proporção enorme a gente trabalhava lá em Ribeirão com fichas só de segurança fármaco e técnico e emo a gente está com toda a vigilância epidemiológica com tudo no vigióspio hoje e ele está saindo com mais cinco fichas agora para esse ano de acordo com o que a gente vai vendo de mudanças foram necessárias quais foram os principais resultados para eles pedirem para que a gente colocasse lá então o número de notificações aumentou quase 60% taxa de notificação maior qualidade dos relatos a ilegibilidade de rasuras e rasuras foram eliminadas porque isso era outra coisa a gente tinha ficha papel mas era igual prescrição chegava lá para a gente a gente não conseguia entender o que aconteceu no evento adverso então eliminamos outra coisa é a rapidez com que chega porque é online caiu caiu lá para o setor e antes ficavam em gavetas eu lembro de um paco de notificações de emo-vigilância que ficou um ano na gaveta de alguém e aí caiu para a gente um ano depois trabalhar aquilo a ampliação a participação dos diferentes profissionais porque aí parou com aquele negócio que o chefe tem que ver antes e tudo a nossa recomendação é claro que todo evento adverso tudo o que acontece com os pacientes esteja no prontuário então está todo mundo sabendo que está acontecendo mas favoreceu relatos inclusive de danos aos pacientes porque eles se sentiram melhores para notificar em algo que é vai direto para quem tem que ver e não vai passar na mão de mensageiros por exemplo para levar aquela notificação bom então em 2014 nós desenvolvemos o Vigiospe na empresa desenvolvemos o software que aí tomou esse nome de aplicativo de gerenciamento de riscos e aí um apelido para ele de Vigiospe de vigilância hospitalar e fizemos um piloto então tivemos uma fase piloto com cinco hospitais foram lá no Ceará Santa Maria no Rio Grande do Sul Grande Dourados Mato Grosso e a Universidade Federal do Maranhão então eles fizeram a utilização piloto fizemos melhorias no software para então disponibilizar para a rede e quais são os critérios então para disponibilizar para a rede porque assim uma é ser filial e observe mas aí já entra a filial ela vai ter acesso ao software não porque ele é uma ferramenta de gestão para a segurança do paciente ele não é um depósito de informações então isso a gente tem trabalhado muito ter um software por ter não serve para nada o que é que nós vamos fazer com a informação que está nele então ele tem que ter o setor de vigilância de saúde segurança do paciente estruturado então vamos estruturar o setor para que ele receba as informações e trabalhe essas informações tem que ter o profissional nomeado como chefe de setor o núcleo de segurança do paciente implementado e ativo então ele manda documentos atas de reunião para poder a gente liberar e participar do treinamento sobre o vigióspio são os critérios para disponibilizar para utilização nas nossas filiais por isso é que vocês não veem todas as filiais com vigióspio naquele mapa e aí a gente então depois dos critérios definidos pelo comitê de segurança paciente nós disponibilizamos para a rede e essa tem fase de implementação então define quem vai ser o gestor do software que normalmente é o chefe do setor isso no hospital porque cada hospital gere as suas informações a sede vê tudo cada hospital vê a sua parte sensibilização dos gestores e treinamento da equipe para a utilização do software cadastro de investigadores e aí essa é uma etapa muito interessante porque muitas vezes a gente é igual eu era lá em Ribeirão tem um ou dois funcionários junto lá no setor de vigilância os nossos setores não são assim com um monte de gente e aí você conta com pessoas estratégicas da instituição como um todo é a forma de envolver a instituição nas investigações nas melhorias do que está sendo feito então alguns hospitais tem 40 profissionais 50 profissionais como investigadores esse cadastro de investigadores por exemplo ele pode cadastrar só para ver aquele tipo de notificação que ele vai fazer a investigação então também tem forma de você controlar o acesso restringir o acesso às informações que são muito estratégicas para a rede disponibilização do acesso ao vigióspio para os potenciais notificadores e aí vocês vão ver que não precisa ter cadastro para notificar então a notificação voluntária ela pode ser anônima se o profissional quiser campanha e divulgação do vigióspio estimula a notificação e aí é que eu sempre bato que é o uso do vigióspio para melhoria da qualidade da segurança dos pacientes não é ter o sorte para dizer que eu tenho o que é que eu estou fazendo com essas informações então aqui são algumas campanhas que os hospitais fizeram só alguns exemplos aí mas eles vão fazendo e definem como fazer porque cada um sabe como é a sua comunidade a comunidade hospitalar varia muito de região para região como que eles vão trabalhar enfim então essa a participação é a forma com que eles vão divulgar cada hospital define a sua o tempo também que essa campanha vai durar como que é esse vigióspio ele tem eu chamo de módulo mas lá na TI não é bem assim mas só para a gente de forma didática são as notificações voluntárias então não precisa de nenhum não é acesso restrito é um link disponibilizado em todos os computadores alguns estão disponibilizados na intranet enfim ele notifica o módulo 2 já aí esse módulo 2 e módulo 3 só quem está cadastrado é que tem o acesso então para investigação e ações então ele registra as ações lá tem a investigação esse processo de investigação a gente colocou toda a classificação segundo a OMS para medicamentos a gente também tem por exemplo Naranjo que ainda é usado embora tenha suas limitações a gente colocou os vários algoritmos enfim estão todos lá de forma que a gente de forma instintiva ajude os investigadores a classificar esses incidentes e também a pensar nas suas causas porque se a gente deixasse campos abertos simplesmente que tem claro um campo a aparecer a gente talvez não estimulasse o estudo inclusive o maior conhecimento acerca de como classificar os eventos adversos os incidentes como um todo então eles tem também lá para pensar nas principais causas da mesma forma com as notificações as fichas de notificação que são específicas para cada um também faz o notificador pensar nas principais causas por que será que aconteceu então ele tem uma seleção uma pré-seleção que ele faz olha pode ter sido por isso ou por aquilo para evitar aquele por falta de atenção porque não para ele pensar realmente no processo e não na pessoa é uma forma que a gente colocou para instruir também os profissionais e o módulo 3 monitoramento e avaliação que é a gente agora vai trabalhar inclusive de indicadores para puxar alguns indicadores e até também para os hospitais informarem a gente fazer o benchmarking por meio desse software mas também como é que estão as notificações agora quantas são onde estão a gente consegue saber essa aqui é a tela principal então a pessoa que vai notificar ela já cai direto nas notificações então está vendo ali artigo médico está lá cirurgia doenças e agravos lesões de pele problemas com medicamento que aí entram erros de medicação reações adversas enfim e agora a gente está colocando registro de câncer desabastecimento porque a gente viu que em outros acontecia muito problema de desabastecimento de insumos né então a gente colocou esses 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 insumos são mais de 12 mil notificações até sábado né 12 mil e 500 notificações aumentou muito a participação de notificações de doenças e agravos por conta da microcefalia né e o nosso perfil é artigo médico medicamento e os outros que eu falei que tomaram bastante coisa mas também tem muito a ver com classificação equivocada então estamos fazendo mudanças no software para que ele indique quando ele for fazer uma notificação errada em outros ele indique qual ficha ele deve seguir bom o que a gente faz com essas informações na sede cada hospital vai trabalhar sua notificação e melhoria do processo o que a gente faz na sede a gente fica de olho todos os dias a gente acompanha todas as notificações que são feitas cada profissional tem um grupo de notificações que ele acompanha e a gente vê aquilo que está acontecendo como na rede né como algo que está acontecendo para a rede então a gente trabalha notas técnicas por exemplo de terapia nutricional prescrição verbal então a gente pega algumas coisas que estão acontecendo na rede e implementa como um todo e encaminha recomendações esse aqui é um fluxo que eu vou deixar para vocês verem a apresentação vai ficar disponível para pré-qualificação então a gente está utilizando também as informações de problemas com produtos de saúde do Vigiospe para pré-qualificação na aquisição centralizada e está recomendando que os hospitais também utilizem localmente e os hospitais que não tem Vigiospe ainda não pude fazer a tarefa porque meu computador pegou um vírus e esse vírus contaminou meu lápis e minhas canetas então não é porque não tem o software que não vai fazer nada assim como não tem a pulseira maravilhosa que não vai fazer nada bom nós temos projetos de incentivo de reconhecimento de boas práticas de participação em congressos essas duas últimas ficam um pouco prejudicadas com a falta de orçamento mas a gente faz também agora está fazendo cursos online lá da sede para as filiais então esses dois foram o curso de especialização que foi aqui da Frio Cruz nós auxiliamos com passagens e diárias para os profissionais das filiais EBSER e como contrapartida eles tinham que fazer campanhas nos hospitais então das nossas filiais 90 profissionais especialistas e mais de 18 mil capacitados em segurança paciente é o nosso potencial de potencializar é o nosso potencial de expandir o conhecimento adquirido então todos eles faziam informações e capacitavam outras pessoas também fizemos uma amostra do professor Vitor que infelizmente não se concretizou justamente por falta de grana mas fizemos então publicação do caderno de experiência do professor Vitor foi um dos avaliadores dos trabalhos um estímulo que eles escrevessem trabalhos sobre suas boas práticas mas nós conseguimos no ano passado na plenária de superintendentes entregar as menções honrosas esses trabalhos mesmo que sem dinheiro e agora que a gente conseguiu com a Anvisa é uma parceria com a Anvisa participação em um curso de simulação realística estes hospitais que se destacaram ganharam mais vagas para participar então são formas que a gente vê de estimular a melhoria da qualidade na nossa rede e por fim a comunicação em rede que a gente utiliza do que tem Skype, e-mail Google Drive a nossa biblioteca virtual está no Google Drive por enquanto enquanto o Vigiospe não chega a isso e fazemos reuniões mensais com as equipes dos setores de vigilância saúde e segurança do paciente temos um informe semanal esse é o Vigilância em Foco que a gente faz sabe aqueles alertas sanitários que eu falei que eu ia comentar a gente monitora semanalmente então publicamos edições ordinárias extraordinárias quando necessário já estamos em 82 edições e agora todos vocês que estão me ouvindo podem ter acesso a esse Vigilância em Foco a gente publica sempre na segunda-feira se vocês entrarem no site da EBSER em legislação ou ali no conheça o Web Legis legislação vocês vão clicar em legislação da EBSER Vigilância em Foco se vocês quiserem hoje procurar por tal principativo os tipos de alertas sanitários que teve vocês vão achar pelo menos nesses últimos 82 semanas que é quando a gente tem publicado e como um todo esse programa a gente monitora um índice de implantação do programa esse índice ele é formado por todos esses indicadores que vai desde a organização do setor até o resultado do diagnóstico situacional como está a implantação dos protocolos de segurança como está a execução dos planos de ação e felizmente a gente tem acompanhado esse índice semestralmente a gente tem evoluído então a rede evoluiu de 58% a 88% agora fiquei muito feliz de ver que 6 filiais já estão com o que a gente considera programa implantado que é quando a gente tem mais de 95% desse índice então essa aí é a nossa evolução do índice mínimo também evoluiu a gente passou de 38% para 68% agora em março de 2016 então a gente vê que realmente está indo a gente está em melhoria contínua que é o que nós propusemos a implantação dos protocolos cada hospital tem trabalhado a sua e de acordo com a evolução nós temos também um índice de implantação dos protocolos a gente vê que o que está mais implantado na rede isso aí é o índice da rede 89,66% de higienização das mãos e o menor é o de segurança da medicação porque ele é o que mais depende de investimento de dinheiro é o que a gente tem visto na nossa rede mas estamos evoluindo em todos os hospitais evoluímos alguma coisa na implantação dos protocolos fatores para o êxito estou caminhando para o final está na estrutura formal do hospital ter equipe própria ainda que pequena ter o apoio da alta governança que não é assim para todo mundo e o trabalho em rede que a confiança na sede e o trabalho que a gente faz essa liderança de alguma forma o comprometimento dos hospitais que são eles que fazem acontecer com as suas dificuldades locais coesão do grupo e confluência de objetivos então a gente vê que está trabalhando juntos com nem formiguinhas mas estamos chegando lá obrigada muito obrigada Elaine excelente a sua apresentação excelente e fica aqui como esse desafio vocês puderam enfrentar na verdade são 35 hospitais universitários federais hoje que estão compondo a sua rede e que você me disse aqui uma coisa muito importante a diversidade deles qual é o ponto incomum no início apenas serem hospitais universitários federais e você colocou aqui na prática como utilizar as ferramentas de melhoria da qualidade e reforçando o que você disse é possível termos um plano de segurança do paciente factível prático oportuno abrangente mesmo mesmo num cenário de restrição financeira com dificuldade de recursos humanos com a alta rotatividade dos profissionais mas porque você falou de uma ferramenta vocês utilizaram algumas que você aqui nos mostrou com muita profundidade e então frisando que isso foi possível e eu gostaria de falar um pouquinho e que você depois complementasse porque eu achei interessantíssimo os pilares do programa de vocês e nesses pilares você tem as diretrizes pactuadas entre os diversos hospitais que são distintos você tem hospitais do país inteiro em momentos distintos na gestão da qualidade na gestão do risco na compreensão da importância do foco no paciente mas vocês foram vocês buscaram um caminho então integrando os hospitais na aprovação das diretrizes uma estratégia interessante que eu gostaria que você comentasse um pouco mais esse processo de construção das diretrizes porque como você mesmo disse os hospitais precisariam se sentir parte integrante eles teriam que se enxergar a outra ferramenta que vocês utilizaram no planejamento no diagnóstico situacional então fazendo uma autoavaliação roteiro que vocês construíram para conformidade à legislação a partir da análise da autoavaliação vocês foram construindo e pactuando um caminho para um programa para todos então é importante usar ferramentas sem ferramentas como é que você trataria essa grande diversidade e você continuou com as ferramentas da qualidade e do planejamento que não dá para falar de melhoria da qualidade sem ter um planejamento forte mais objetivo você não precisa de uma tese como você mesmo mencionou então eu também achei muito interessante eu gostaria que você comentasse além de um pouco mais desse planejamento do caminho que vocês escolheram então no organograma vocês estruturaram um setor de segurança do paciente tem o núcleo mas tem um setor que tem como a atribuição executar as ações que foram planejadas para aquela instituição e este responsável pelo setor é o coordenador do núcleo e de uma maneira muito interessante também vocês vincularam a esse setor todos os serviços que tratam da segurança do paciente vigilância epidemiológica gestão de risco tanto relacionados à assistência quanto ao uso de tecnologias e aqui eu gostaria só de fazer uma pergunta como fica o relacionamento desse setor que aí eu não sei se eu não consegui prestar muita atenção a gestão da qualidade como é que fica para toda a rede EBC então abriria para a Sanchi esses comentários Bom para começar a gente falando um pouquinho das diretrizes a gente tem uma minuta de diretriz que a gente enxerga olha a gente precisa fazer isso na rede e a primeira por exemplo foi a proposta da mudança do organograma da mudança não de ter um organograma e quais atividades ali estariam então nós discutimos por exemplo se toda a vigilância em saúde estaria com a gestão ambiental a vigilância ambiental por exemplo ficaria ali não ficaria a vigilância saúde do trabalhador então essas discussões foram feitas com os hospitais com eles dando opinião e falando das suas dificuldades então é essa participação deles a gente a segunda agora que foi agora em novembro a gente fez por vídeo mas todos eles encaminharam suas sugestões e por videoconferência deram suas opiniões e a gente faz a votação mesmo quando há um impasse não há um consenso a gente faz votação e discute aqueles pontos mais nevrálgicos digamos assim que por exemplo uma das nossas propostas era olha o chefe do setor ele vai fazer a interlocução com a Anvisa para não ficar perdido ele precisa saber das notificações ele tem que ser o gestor do Notivisa porque ele está respondendo por isso dentro do hospital e é o que vai estar porque muitas às vezes o antigo gerente de risco tem esse contato quem está notificando o Notivisa é ele e o chefe do setor não faz a mínima ideia do que é que está sendo colocado lá no Notivisa então essa foi uma grande discussão inclusive de como que ficaria esse relacionamento então ainda é por exemplo se eu notifico já no Sinan porque é que eu tenho que colocar no Vigiospe enfim então são algumas coisas que a gente discute e que a gente vai trabalhando com eles criando com eles então uma coisa legal a gente recebeu dois funcionários agora lá na sede eu falei olha presta atenção nessa reunião que a gente vai ter com os setores de vigilância são pessoas muito comprometidas isso é muito legal então isso faz diferença também que poderia ser um desastre esse programa se essas pessoas lá no hospital não fossem comprometidas então elas realmente estão preocupadas na melhoria não só em resolver o meu problema de agora porque agora às vezes a gente cria um problema para os hospitais eles falam nossa a gente não vai dar conta de fazer isso porque a gente tem pouca gente vamos lá todo mundo a gente vai conseguir e eles conseguem porque eles têm esse comprometimento então isso faz diferença as diretrizes a gente faz dessa forma a gente manda uma minuta e é discutida e votada no caso da estruturação você falou na estruturação do setor a gente trabalhou isso dentro da empresa primeiro na sede de a gente ter esse espaço no organograma porque tem x a gente chama de caixinhas mas tem x unidades x setores que são disponíveis para aquele hospital de acordo com o dimensionamento de serviço dele então é feito um dimensionamento de serviço antes dele entrar para a Ibser para ver quantos profissionais ele vai ter qual é o organograma e tudo mais então a gente bateu que todos eles tinham que trabalhar o setor de vigilância e a relação é a seguinte ele é na verdade eu falei executor mas na verdade ele é o coordenador de execução porque quem executa é quem está na ponta quem está direto com o paciente quem vai colocar um protocolo em prática é o cara da assistência mas é ele que vai trabalhar toda essa coordenação e isso tem dado certo é mais alguma não temos aqui várias perguntas dos participantes aqui da webinar e uma grande dúvida de quem está participando pede então que você discuta um pouquinho mais as diferenças e semelhanças e relações entre gestão de risco e o núcleo de segurança do paciente em muitos locais hoje as estruturas são diferentes mas vocês buscaram o caminho de união é exatamente isso que foi o grande ponto de discussão na nossa última foi a única coisa que foi para a votação até hoje foi isso mas por quê porque assim a gente tem que entender isso na nossa diretriz quem quiser ler a introdução fala justamente disso a gente tem que entender a primeira coisa o processo de gestão de riscos ele acontece em várias em várias frentes inclusive na segurança do paciente tem gestão de risco de projetos enfim em todas as áreas então o processo de gestão de risco ele está intimamente ligado ao processo de segurança do paciente agora o que todo mundo quer saber é e quem era da rede sentinela vamos logo falar quem era da rede sentinela que tem o gerenciamento de risco já trabalha a qualidade há algum tempo já trabalha a segurança do paciente há algum tempo como é que fica na minha opinião é tudo junto e misturado existe a rede sentinela do núcleo de segurança somos todos um só tanto é que a Anvisa ao criar quando a RDC veio considerou todos os hospitais que tinham gerenciamento de risco já com o núcleo instituído isso foi uma prática feita pela Anvisa embora os núcleos eles ainda estavam sendo discutidos a sua formação e tudo mais mas assim por quê? porque não dá para a gente trabalhar a farmacotec no vigilância que foi por isso que a rede sentinela foi criada e ela tomou uma proporção muito maior com a segurança do paciente depois porque estão intimamente ligados o desvio de qualidade por mais seja uma queixa técnica básica um cabelo num comprimido ele pode levar a algum risco ao paciente por exemplo de não utilizar esse comprimido ele ser o último que tinha no estoque para aquele paciente então assim pensando em coisas mas para mim estão intimamente ligados e foi isso que a gente fez na EBSER então o gerenciamento de riscos que era a unidade gerenciamento de riscos ele é parte do núcleo e em alguns hospitais ele pode vir a coordenar esse núcleo como foi lá em Ribeirão era o serviço de gerenciamento de riscos a gente também tinha uma estrutura formal no organograma mas era quem cuidava da rede sentinela e era quem criou quem coordenava o núcleo e trabalhava com toda a composição mas para mim não tem diferença e aí tem uma pergunta qual é a composição ideal de um núcleo de segurança do paciente e se vocês na EBSER tem alguma um processo seletivo para a atuação desses profissionais bom a composição ideal vai depender das características do seu hospital mas é necessário que a gente tenha pessoas estratégicas isso não quer dizer cargos porque muitas vezes as pessoas que têm cargos não dão conta de fazer o que tem que fazer nem de participar das reuniões porque eles têm outras coisas mais importantes entre aspas a fazer então é importante que a gente tenha líderes do processo então tem aquele cara dentro do centro cirúrgico que ele não é o cirurgião mas ele é o cara que faz a coisa acontecer então é ele que tem que estar no seu núcleo a gente fez a nossa composição nessa diretriz também tem uma sugestão de composição mínima do núcleo de segurança que tem que ter a liderança de enfermagem que tem que ter a liderança médica a composição nos nossos tais universitários que a gente tem que ter a participação de profissionais da academia enfim ele tem que ser algo prático não dá para inchar e ele não funcionar então você tem que ter alguém da alta governança ou representante da superintendência ou da gerência de atenção à saúde nos nossos casos as comissões e todas as comissões relacionadas eles podem ser como estratégicos quando você vai discutir algum assunto específico em relação àquele tema você convida para aquela reunião para não ficar inchado também porque senão a gente vive em reunião e não executa né há um questionamento se as ações de tecnovigilância farmacovigilância e hemovigilância também devem ser ações do núcleo ou como vocês colocaram ter uma qual a importância do gestor do plano local de segurança do paciente ter o conhecimento do que está acontecendo na sua instituição é exatamente isso porque tudo depende de como você vê o núcleo se o núcleo ele vai ser executor essas ações tem que estar dentro de alguma forma então como que eu vou fazer para evitar um evento adverso com medicamentos se eu vou colocar vou diferenciar por cor se não vou essa é uma decisão estratégica que deveria ser tomada junto com o núcleo de segurança claro mas se ele é estratégico essas ações rotineiras elas vão acontecendo alguns hospitais nossos por exemplo apropriaram que a farmacovigilância em si do dia a dia está na farmácia o farmacêutico que cuidava antes continua cuidando mas o chefe do setor agora tem todo um acompanhamento do processo porque em alguns hospitais nossos para vocês terem uma ideia as notificações de farmacovigilância ficavam restritas à farmácia o que era gerente de risco não conhecia era notificado para o Notivisa e ele não via então não é questão de centralizar é questão de tomar conhecimento do processo na instituição porque faz diferença no processo com certeza e certamente isso é um desafio então aqui a pergunta qual o principal desafio para a implantação de um núcleo de segurança do paciente eu vou voltar lá no meu terceiro slide colocar na cabeça das pessoas que o foco é o paciente porque essa briga de egos essa briga de poder é o que às vezes não leva o núcleo de segurança à frente então a gente tem que colocar que é o paciente que vai ser beneficiado é difícil isso mas eu ainda bem que já fiz muitas visitas em hospitais aqui fora do país mas principalmente lá fora eu vi o que é o cuidado centrado no paciente é realmente o pessoal preocupado naquele cara que está ali esperando alguma coisa de você então o principal desafio do núcleo de segurança esse paciente eu vou colocar dois vou ficar com só não um é esse que as pessoas que estejam nele estejam realmente preocupadas em fazer alguma coisa de diferente de trazer melhoria para o hospital e não só compor e colocar no látis que faz parte de um núcleo e a outra coisa é que a alta governança realmente enxerga a importância então na nossa própria rede a gente vê hospitais que estão lá utilizando do núcleo como fonte de informação para a gestão estratégica do hospital e outros que ainda não querem ter o setor no seu organograma então nós estamos trabalhando isso para que todo mundo enxergue a importância porque não é só para o paciente quem estuda segurança sabe que a insegurança torna ou a ineficiência eu não sei quem veio primeiro o ovo ou a galinha mas a ineficiência leva a insegurança a insegurança a ineficiência então a gente tem muito desperdício de recursos por falta de processos seguros nos nossos hospitais então se a gestão enxergar isso como um processo estratégico para a sua gestão no hospital vai fazer muita diferença vamos então discutir um pouquinho o sistema de notificação de eventos adversos utilizado por vocês então o grande valor de termos um sistema é o aprendizado local e a pergunta é o feedback que é dado aos profissionais ao notificar tanto no nível central como lá no nível da organização e eu pergunto um pouco a notificação tanto na identificação como na investigação dos óbitos evitáveis e os never events se vocês têm uma sistemática diferenciada da notificação voluntária bom vou para a primeira em relação às notificações como que é feito só colocar como que a gente dá o retorno então a gente pensou da seguinte forma quando você tem duas notificações por semana você consegue dar o retorno caso ele se identifique porque ela pode ser anônima então o nosso software é preparado para isso como o profissional que notifica quando ele finaliza a notificação ele recebe um número e uma senha para essa notificação e ele pode vir acompanhar essa notificação em tempo real o que está sendo feito com ela então já é uma forma da gente dar retorno sem precisar procurar porque se ele não quiser se identificar ainda assim ele consegue acompanhar para cada notificação que ele faz ele tem essa senha ele consegue acompanhar o que está sendo registrado para a notificação que ele fez quando a notificação é concluída pelo investigador se ele colocou um e-mail ele recebe um e-mail com um registro de tudo que foi feito com essa notificação então a nossa forma de dar um retorno assim mas o que nós estamos trabalhando nos hospitais e eles muitos deles já fazem que é o retorno por ações mesmo eu acho que isso é fundamental eu vi eu falei de 200 notificações para 4 mil em Ribeirão porque eles viam que se notificassem alguma coisa ia ter de retorno não é retorno para ele retorno para a instituição e a gente fazia claro a divulgação dos resultados que é um pressuposto inclusive da RDC 36 então ver mudanças do que foi notificado faz ele notificar de novo e faz ele se identificar então muitas das nossas notificações estavam identificadas a gente conseguia falar com a pessoa porque ela começou a confiar naquele processo então é dessa forma que a gente tem trabalhado na rede e aí em relação aos Never Events a gente tem no próprio software eu estou falando aí de notificações voluntárias por enquanto no próprio software também tem uma forma tem uma pergunta em todas as notificações tem fichas tem uma pergunta causou danos e que dano então se ele diz que causou automaticamente a notificação vem vermelhinha para o investigador então ele já prioriza essa notificação porque ela causou danos e a gente também tem outro mecanismo que se aquele mesmo paciente teve mais de um incidente ou aquele mesmo produto foi notificado mais de uma vez ela vem amarelinho dando um alerta para o investigador o que nós estamos trabalhando agora é tentar fazer com que a comissão de óbitos converse com a comissão do núcleo de segurança esse é um grande desafio até para fazer muitas comissões não estão executando essa revisão de prontuários muitas estão a gente tem uma boa a maioria está funcionando outras não então a gente está trabalhando vou falar assim dois os hospitais levam cerca de dois anos para ter a sua força de trabalho completa isso quando todo mundo assume no concurso porque tem hospitais em algumas regiões que as pessoas não assumem o concurso e vai rodando enfim então quando todo mundo assume desde que ele entrou igual agora os hospitais estão entrando agora vai levar uns dois anos para ele trocar a força de trabalho toda então isso é uma grande dificuldade porque aí vai mudando essas pessoas que estão à frente dessas outras comissões e a gente tem que fazer isso acontecer ao mesmo tempo então realmente é um desafio ainda para a gente não estamos fazendo essa revisão em conjunto com o núcleo eu falo assim como um todo numa diretriz única mas muitos hospitais já fazem os núcleos estão tendo impacto positivo em tornar o cuidado mais seguro estão com todas as dificuldades tem muitos deles me ouvindo eu tenho certeza cada chefe de setor às vezes me liga para a gente trocar umas figurinhas chorar um pouquinho porque são muitas as dificuldades no dia a dia como todos os hospitais enfrentam mas a gente cinco números não é tão fácil mostrar esse cuidado mais seguro mas a gente está vendo que os profissionais estão mais imbuídos desse processo e estão pensando no dia a dia antes de administrar um medicamento e perguntar pelo menos os cinco certos a gente tem visto melhoria sim os profissionais desses hospitais são capacitados na utilização de ferramentas da qualidade? como um todo cada hospital está trabalhando a sua capacitação mas a gente por exemplo só nesse último ano a gente disponibilizou alguns eventos alguns cursos por exemplo em análise de causa raiz e a gente teve participação de mais quase 30 das nossas filiais com salas de 10 a 50 pessoas sendo capacitados em análise de causa raiz agora vamos ter outro em maio em Fimeia pelo menos assim a gente tem um grande desafio numa rede como essa é a comunicação então muitos trabalham a capacitação localmente e nos enviam informações outros não enviam então o que a gente saiba sim a maioria deles estão trabalhando ferramentas da qualidade como um todo e aí ficou aquela pergunta da relação do núcleo de segurança do setor de vigilância com a qualidade alguns hospitais estão tendo uma unidade para cuidar da qualidade e outros estão colocando este setor para trabalhar a qualidade que é o que a gente pretende fazer que inclusive o nosso serviço vai mudar de nome lá na sede já foi qualidade agora vai voltar a ser gestão da qualidade assistencial então nós vamos abarcar de novo a acreditação e todo o processo de gestão da qualidade como um todo então provavelmente vai estar todo mundo junto continuando aqui com as perguntas de todos que estão participando da webinar bom acho que uma das participantes diz que em sua instituição eles têm muita dificuldade na elaboração de um plano porque a cultura local ainda vê o serviço da qualidade como responsável pela elaboração planejamento e implementação como isso acontece que foi um pouco do que você já apresentou o que nós fizemos foi então trabalhar com o diagnóstico situacional cada um se vendo e a recomendação é vamos fazer reuniões com os líderes dos setores então envolveu sim outros profissionais na discussão alguns não alguns tiveram a mesma dificuldade que você e ainda tem agora a maioria conseguiu trabalhar com a maior parte da instituição representada para desenhar o seu plano de segurança Camila pergunta como vocês classificam os óbitos evitáveis e se vocês têm algum tipo de apoio aos profissionais envolvidos num evento adverso para falar pela rede como um todo a gente não tem uma diretriz central ainda para isso tanto trabalhar quanto os óbitos evitáveis quanto esse trabalho com os pacientes vários hospitais estão fazendo então esse já é uma recomendação nossa teve um óbito evitável é a prioridade fazer melhorias para esse trabalhar esse processo em que esse óbito aconteceu mas isso é uma coisa que a gente vai discutir agora a gente vai ter a semana agora em abril justamente porque a gente quer trabalhar com o disclosure na empresa e porque muitos hospitais eles não tinham profissionais que ficavam ali o tempo inteiro a gente está começando a ter equipes multi agora formadas e treinadas integrantes todos da EBSER então a nossa ideia é trabalhar junto com a gestão de pessoas já conversamos com a gestão de pessoas e tudo para a gente fazer uma equipe de disclosure para fazer o contato com os pacientes com a família da pessoa envolvida num evento adverso grave não só nos óbitos mas num evento adverso grave que cause alguma incapacidade que seja temporária ou permanente então já é o próximo passo da rede porque a gente trabalhou mais ou menos como dona Bídia estrutura processos e resultados então a gente está ainda na fase de melhoria de processos a estrutura a gente está conseguindo melhorar agora estamos partindo para isso o setor de segurança do paciente ele surge no organograma foi feita a descrição do cargo qual a composição desse setor sim foi feita a não a descrição do cargo mas a descrição das competências do setor tanto do setor quanto das unidades quanto de cada serviço então a gente inclusive tem discutido com alguns gerentes de atenção à saúde a nomeação desses chefes do setor então uma coisa que a sede faz é acompanhar como um ou outro a gente acompanha a gestão então a gente vê às vezes que infelizmente a gestão ainda é pessoa dependente então tem um aquele infelizmente é isso tem aquela pessoa que está mais envolvida e tudo mais a coisa anda troca aí às vezes não é tão como estava então a gente também faz esse contato diretamente com a alta governança dos hospitais olha talvez esse não seja o melhor perfil enfim é a forma que a gente tem feito claro cada um é livre para nomear quem quiser quais são as estratégias para que as instituições consigam ter um foco na segurança do paciente bom é aquilo que eu falei a gente precisa mostrar acho que com a liderança que a gente tem o trabalho que a gente tem feito inclusive com hospitais acho que o melhor melhor forma de trabalhar assim é com exemplos né e felizmente a gente já tem bons exemplos na rede mostrando como é bom trabalhar com foco na segurança inclusive não é só de resultados agora porque entraram na Ebser não porque já vinham fazendo o trabalho também né então as estratégias né porque elas tenham foco na segurança eu acho que primeiro conhecer um pouco mais se estudar aquilo que eu falei se os gestores estudarem um pouco mais de gestão hospitalar vão ver que se você trabalha com informações sobre os processos os riscos e gestão de riscos você consegue minimizar problemas inclusive desperdício de recursos né então eu acho que a estratégia infelizmente o que eu tenho visto é estudar um pouco mais de gestão porque a segurança do paciente é estratégica na gestão hospitalar os dados as informações porque será que meu paciente que devia ficar sete dias está ficando 14 né qual é o que é meu problema claro que pode ser N outros problemas da administração mas será que eu tenho algum evento adverso envolvido que eu poderia ter evitado então é importante a gente saber o meu desabastecimento está acontecendo a gente está criando uma ficha de desabastecimento que a gente viu que era importante está acontecendo por quê é por falta de grana ou é porque eu não tenho uma gestão adequada uma previsão adequada então acho que a estratégia primeira é conhecer a importância da segurança para a gestão hospitalar perfeito também tem aqui uma pergunta se vocês utilizam alguma ferramenta de classificação de risco ou pura e simplesmente fazem a notificação diretamente do evento adverso bom Alexandre nós temos as duas coisas então a gente tem trabalhado da seguinte forma a gente tem um outro software que é o de gestão hospitalar que a gente está querendo inserir todas essas classificações de risco no software de quem está implementando quem não tem software a gente já falou por exemplo vai ter escala de Braden para classificar vai ter prevenção de risco de quedas vários dos nossos hospitais já tem identificação de risco prévio então identificação de risco de tromboembolismo então tanto é que nas nossas fichas de notificação ele pergunta foi feita a identificação prévia até para a gente ter essa dimensão peraí foi feita a identificação prévia teve o evento adverso ou incidente porque é que aconteceu então vários hospitais já trabalham com a identificação prévia de risco sim e essa é uma das nossas recomendações inclusive a gente não tem uma diretriz falando você vai usar a escala de morse mas a gente atende tecnicamente a gente dá o suporte técnico a vários hospitais e a gente tem as nossas escalas de risco que a gente recomenda a implementação e vários têm implementado a formação de profissionais de saúde com maior conhecimento sobre a temática segurança do paciente é estruturante então eu pergunto se no plano de segurança de vocês no plano estratégico como está concebida a questão da formação de profissionais visto que a rede é constituída por hospitais universitários bom nós temos uma via de mão dupla que tem sido bem integrada dentro dos hospitais tanto o hospital tem levado para a universidade a necessidade de formar profissionais nessa área quanto a universidade traz também propostas para dentro do hospital a gente tem as gerências de ensino e pesquisa dentro dos hospitais que estão se estruturando também e a participação principalmente dos residentes é muito ativa dentro dos núcleos inclusive e junto aos setores claro que quando eu falo de uma rede a gente está falando de diversidades tem aqueles casos em que a gente não conseguiu conversar com os residentes ainda em outros casos o núcleo praticamente tem residentes fazendo a execução de várias profissões médicos e não médicos então a nossa a gente tem plena consciência disso que são eles que vão levar e esse é inclusive é uma das bandeiras da empresa da Ibser de que nós somos um aparelho formador enorme para esse país de profissionais e a gente tem consciência de que o que a gente fizer dentro dos nossos hospitais pode mudar esse país futuramente então dentro de todas as capacitações que são feitas são envolvidos os alunos não só os residentes mas os alunos também tanto de graduação quanto de pós-graduação muito bem temos mais uma última pergunta sobre quais as ferramentas da qualidade vocês utilizaram na priorização de problemas na elaboração do plano cada hospital usou uma ferramenta tem hospital inclusive que usou o FMEA para poder definir a sua priorização então quando você utiliza essa ferramenta você consegue ter até por números qual que é o seu processo de maior risco onde você tem que atacar primeiro mas as ferramentas que nós utilizamos para elaborar o plano foi o PDCA o 5W2H aquelas ferramentas que eu apresentei e para priorizar os hospitais utilizaram muito de acordo com o seu diagnóstico aquilo que estava pior aquilo que ele considerou que se eu não fizer e junto com a análise de notificações porque muitos deles não tinham registros sistemáticos nem avaliação de prontuados enfim para definir por onde começar mas aquele processo que era mais crítico então ele olhava para aquilo por exemplo teve um hospital nosso que definiu que tinha que priorizar colocar torneira nas pias para vocês verem que a gente tem muitas dificuldades é óbvio parece óbvio mas não é alguns hospitais estavam sem torneiras em algumas pias em enfermarias há algum tempo então no seu plano de segurança essa foi prioridade então vocês serem que estamos falando de resultados positivos mas de muitas dificuldades que a gente ainda enfrenta Helene nós já estamos caminhando para o fim da webinar eu gostaria que você falasse um pouco suas considerações finais eu acho que foi excelente trouxe muita contribuição para a nossa rede hospitalar para pensar seus núcleos de segurança do paciente seus planos são factíveis podem ser muito práticos devem utilizar as ferramentas da qualidade disponíveis até entendendo que segurança é um dos atributos da qualidade por favor primeiro eu quero mais uma vez agradecer pelo convite é ótimo estar aqui e eu queria colocar isso assim que embora a gente esteja com avanços importantes a gente tem que focar realmente no paciente lembrar que a segurança do paciente ela é um processo que faz parte da gestão hospitalar os dados oferecidos então não é monitorar indicador para pôr na parede para apresentar e tudo mais o que que aquele dado está me dando de informação acerca dos meus processos então a gente tem que partir um pouco mais para a prática sair da teoria e ver resultados eu implementei isso o que que é que eu vi de diferença se eu tinha dez pacientes antes caindo agora quantos que eu estou tendo depois que eu implementei o meu minha escala de mortes para poder fazer a prevenção dessa queda enfim com dinheiro ou sem dinheiro é importante que a gente tenha isso como foco dá para fazer algumas coisas mudança de cultura não é fácil do dia para a noite então também não pode desistir então é importante ver por exemplo que eu saí de Ribeirão em 2011 em 2013 implementaram um protocolo que a gente estava discutindo em 2011 mas implementaram então o pessoal me dá notícias até hoje das coisas que estão acontecendo que a gente estava discutindo lá atrás então ter paciência também não desistir porque a gente tem dificuldades mas se a gente não for pé ante pé a gente não vai chegar lá nunca um passo de cada vez que tudo vai dar certo muito obrigada Helene muito obrigada por ter participado aqui dessa da webinar de toda essa discussão trazendo uma imensa contribuição e com muita clareza essa é uma estratégia acertada do Ministério da Saúde na implementação de práticas seguras para os pacientes a partir da implantação de uma instância formal dentro dos estabelecimentos de saúde especialmente os hospitais para pensar ali a política local o plano local de segurança do paciente muito obrigada a todos que participaram da webinar e está encerrado boa tarde para todos assistem pela internet também aos que estão aqui conosco no auditório hoje nós vamos realizar o primeiro webinar do centro colaborador para a qualidade de cuidado e segurança do paciente o PIVALIS e o tema do nosso webinar será a abertura de informações das o o o o o o o o Obrigado.